O senhor sabe que um dos principais diagnósticos das questões de contas públicas no Brasil se refere à incapacidade de sucessivos governos de controlar a questão dos gastos públicos. Boa parte deles se prende ao funcionalismo e à previdência. O senhor seria a favor de uma reforma administrativa que abolisse os privilégios, por exemplo, do judiciário, ao qual o senhor pertenceu boa parte da sua vida? Dentro do governo, eu era favorável a uma reforma administrativa. Nós precisamos ter uma reforma administrativa que valorize o servidor. Nós precisamos, claro, diminuir custos desnecessários, mas nós não podemos tratar o servidor público como vilão. O que nós precisamos, de fato, estabelecer, William, é uma meritocracia dentro do serviço público. Um serviço público que pode ser reduzido, mas que seja altamente profissional. O que a gente vê hoje? O servidor que trabalha enormemente é tratado da mesma forma do servidor que se acomoda, que não tem estímulos para o seu trabalho. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma reforma administrativa e pode ser feita via constitucional, mas também nós podemos tomar medidas na via legal, mas que valorizem o servidor buscando aumentar o seu desempenho profissional. Reduzindo custos, sim, mas reforma administrativa não pode se limitar à redução de custos, porque nós dependemos de um serviço público eficiente. As pessoas querem ter saúde de qualidade, as pessoas querem ter educação de qualidade, as pessoas querem ter segurança pública de qualidade. precisamos tratar bem os servidores. Nós temos que valorizar os servidores pelo mérito. E isso é algo também, uma promessa que não foi cumprida. Nós temos medidas que podem ser implementadas e que não são. Algumas talvez dependam de mudança da Constituição, mas muita coisa é gestão, muita coisa inclusive é mudança de lei. Não é assim tão complicado. Nós temos um serviço público eficiente. Nós temos que ter, no entanto, um projeto. Eu não sei se quem nos assiste entendeu se, afinal de contas, o senhor lutaria contra determinados privilégios no funcionalismo público, mas deixo a seu critério se quiser prosseguir nessa linha. Eu tenho uma outra... Minha vida, Vá, que foi sempre lutando contra privilégios. A Lava Jato, ela representa o quê? O fim do privilégio da impunidade de quem comete corrupção. As pessoas roubavam os cofres públicos, as pessoas pagavam suborno, as pessoas recebiam suborno e nada acontecia. A história da Lava Jato é exatamente o fim desse privilégio, que é um privilégio odioso. Toda forma de privilégio é odiosa. Eu, por exemplo, sou um defensor rigoroso do fim do foro privilegiado, que é basicamente uma medida que trata o político como alguém superior ao cidadão comum. Nós temos que acabar isso. O senhor está disposto a combater também privilégios fiscais? Nós temos que discutir todos esses privilégios fiscais. Nós temos que tratar as pessoas de maneira igual. Isso é o caráter de uma república. Então, mesmo privilégios na área administrativa, benefícios que não tenham razão de ser e que destoem do tratamento que é dado geralmente a todas as pessoas nas mesmas condições, nós temos que ter uma política pública de eliminação.